A Escola do Legislativo do Estado do Rio realizou um seminário com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o processo legislativo do Estado. O seminário promovido pela Elerge aconteceu nesta quinta-feira e foi ministrado pelo professor Carlos Frederico dos Santos, assessor legislativo. O curso era destinado principalmente a deputados eleitos e assessores. A intenção foi de começar a ambientar os futuros parlamentares a rotina de trabalho que vão encontrar na Assembleia. A gente sabe que a rotina do Poder Legislativo é uma coisa estranha para quem está chegando, que chega cheio de vontade, cheio de energia, com um monte de projetos e que às vezes se perde um pouco por desconhecer a rotina, a forma como a coisa funciona. Então hoje a gente está fazendo uma introdução, dando uma amostra do que é o processo legislativo, como que as coisas funcionam. E aí para o ano que vem a escola deve organizar um curso mais extenso para aprofundar o conhecimento, mas o objetivo principal nesse momento é acolher, é dar as boas-vindas, é dizer, olha, chega aqui que vocês não estão sozinhos não, a gente está aqui para receber bem vocês, para que o resultado seja melhor para o Estado, melhor produção legislativa, quem ganha é a população. Marina Fernandes foi eleita pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB. Para ela, o curso foi enriquecedor e trouxe conhecimentos importantes para quem vai assumir na próxima legislatura. É um privilégio estar aqui aprendendo mais, né? Eu vejo que essa é uma maneira da gente trocar conhecimentos e entender melhor como se funciona a casa, o legislativo e a trocando experiência. Então para mim tem sido um grande aprendizado. Além dos novos deputados e assessores que estão chegando, também participaram do seminário, servidores que já atuam na alérgia. Para Guilherme de Lucena, assessor da deputada Marta Rocha, o curso está servindo para aprimorar conhecimentos. De grosso modo, o processo a gente já sabe, né? Passar por cada comissão, a gente vem trabalhando, a gente vem aprendendo já. Acredito que casos de exemplos, como ele colocou ali, né? Sobre, por exemplo, rejeição ao veto, quais os tipos de medidas que o Poder Legislativo pode estar levando a cabo para levar aquele dispositivo à aprovação. Basicamente isso, né? Exemplos, né? Isso é bem interessante e vem contribuindo bastante aqui. Obrigado. 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 Obrigado.